Bom gente, primeiramente boa noite pra vocês, né? Então hoje nessa sexta-feira, né? Então nós teremos uma gira de baiano hoje, uma gira muito bonita. Nós somos essa moça que tá fazendo a gira de preto velho e de caboclo. Então hoje é o dia de fazer essa gira de baiano. Então nós vamos pedir, né? Com bastante força, fé. E pedir a baianada, né? Pra trazer o baiano e distribuir a bondade pra todo mundo. Levar aquela paz, aquela força, aquela união pra todos, né? Baiano é pra isso, né? Quem tem baiano pisa, não é isso? Então fica aqui, meu boa noite pra vocês. Agora que eu quero ver Dança pra tirar o azeite de bebê Oi, eu quero ver o baiano pisa, não é isso? Trabalhando, não é isso? Pra tentar não vencer Oi, eu quero ver o baiano pisa, não é isso? Agora que eu quero ver o baiano. Agora que eu quero ver tänça pra tirar o azeite de bebê Oi, eu quero ver o baiano pisa, não é isso? Hoje eu quero ver o baiano de Aruanda Trabalhando na Umbanda Pra que embarar na Umbanda Pra confirmar A bananeira cair Hoje eu quero confirmar A bananeira cair Porque eu quero morrer Hoje eu quero mais O baiano coro Oito pra não formar Oito pra não formar A bananeira cair Oito pra não formar A bananeira cair Porque eu quero menos Oito pra não formar O baiano coro Oito pra não formar Foi para o pacote, a malha neia caindo Bahia é terra de dois, foi a terra de dois irmão Bahia é terra de dois, foi a terra de dois irmão Governador na Bahia é só o colhe da reunião Governador na Bahia é só o colhe da reunião Chorou, chorou, Bahia não chorou Chorou, chorou, Bahia não chorou Eu me chamo baianinho, nasci em São Salvador Eu me chamo baianinho, nasci em São Salvador Bahia é no portão, na maca da Bahia O baiano cortou o mal, na maca da Bahia Foi a casa do pau chorar, homem ouro do pau de linha Foi a casa do pau chorar, homem ouro do pau de linha Ê, baiano, velho Vai deixando seu aparelho, baiano Isto, seja mais bem-vindo, baiano Vai deixando seu aparelho, baiano, velho Isto, tudo da sua licença Eita, seu poder, sua ponte Eita, sua ponte Tchau, tchau, tchau Eita, seu poder, sua ponte Eita, seu poder, sua ponte Eita, seu poder, sua ponte